MÚSICA Fala galera! Boa tarde! Aí ó, estamos aqui hoje na Savit Certificar Fazer aí o laudo do Inmetro aí da celebridade aí galera ó É... Tivemos que colocar A grade lateral Na traseira aqui ó Porque é lei né? E... Vamos fazer aí a O Inmetro aí da suspensão traseira Do alongamento de chassi né? Que teve que fazer É... Do para-choque também É isso aí galera ó Daqui a pouco lá vai entrar pra vistoria E eu vou filmando mais pra vocês aí Beleza? O Carlinho não deu pra vir Que ele tá em Itaúna Resolvendo Os negócios lá do ANTT E eu pro lado de cá resolvendo o Inmetro pra ele Pra agilizar aí pro... O homem acelerar pro tapetão aí Pela primeira carrada perfeita aí Fala galera! Boa tarde! Aí galera ó Já entrou pra vistoria já? Tá aí já na vistoria já ó Tá aí fazendo O Inmetro já ó Aí galera ó Tô aqui hoje com o meu amigo Beleza aí ó Pessoal bacana Precisou aí de Inmetro aí Pode vir no anel rodoviário aí ó Aceita ficar O nosso contato aí Pode sonar aí no cara aí Tá aí na internet aí Conhece todo mundo aí E pode falar bem Que não passa o meu contato aí Precisou... Precisou de Inmetro aí É só ligar aí viu galera? Abraço a todos Eu deixei o telefone aí na frente aí E a gente vai se falando aí Grande abraço aí Carlinhos Te acompanho sei lá Graçal Tudo de bom pra você Abraço galera Fala galera! Bom dia! Boa tarde a todos aí Viu aí a galera da Certificar? Né? A galera da Certificar aí Muito obrigado aí Ah é o Elias Muito obrigado aí cara Obrigado mesmo Uma satisfação poder saber né? Impressionante né galera? A gente foi levar o caminhão lá Pra fazer o Inmetro A coincidência é grande né? O Elias é Segue nosso canal aí também Assiste nossos vídeos Gostou do caminhão aí Elias? Tava tudo belezinha né? Muito obrigado aí a todos aí O que achou do caminhão? Ficou bonito Elias? Na celebridade? Fizemos aí galera lá Né? Na Certificar aí Fizemos lá o do Inmetro Fizemos o alongamento né? Da ponta do chassi ali Né? Porque Hoje é lei agora né? Quando você aumenta ali Tem que fazer Aí a gente aumentou Aquela ponta lá Que o Thiago fez aquela vez Vocês viram lá Essa vai ter que constar no documento E fizemos Também uma Coloquei também A Super branca no farol Né? As luzes super branquinhas Aquelas luzes mais clarinhas Tem uns amarelas Pedir também no Do laudo do Inmetro Pra colocar E a Elevação da suspensão traseira Graças a Deus Tudo certinho Agora depois disso tudo aí Né? Eu tenho que agradecer O meu amigo e irmão Binho Né? Tamo aí Dentro da nossa city aí Valeu Binho Muito obrigado mesmo aí cara Eu tenho que Só de dizer Gratidão a ti Tá bom? Tá meu queridão Binho caminhando aí É o bom O Binho é isso aí galera O cara que vende sonhos Né? Vende sonhos ali ó Com certeza Quando você for comprar Seu caminhão ali ó Quer comprar um caminhão De qualidade Quer comprar um caminhão Com documentação perfeita O Binho é um cara Que tem muita amizade também Né? Tem muito conhecimento Na área De muitos anos né? O Binho Os irmãos dele A família toda aí Já é craque em vender sonhos Sonhos qualificados Então quero agradecer a você Né? O Binho pode fazer isso pra mim Lá porque eu tô aqui galera Ó É O caminhão não rodou ainda Né? Não rodou ainda O negócio vocês viram aí Até hoje Por quê? Não é porque eu não quis Eu queria ter vindo carregado Do Rio Grande do Sul Mas eu não tenho a NTT ainda Eu tenho a NTT Na verdade Né? A minha NTT jurídica Porque eu tirei o caminhão No nome da empresa No meu MEI Eu tenho o MEI Eu tenho o MEI O MEI também é um modo bom De você estar fazendo A quem quiser fazer o MEI Eu indico o MEI É CNPJ bom Além de você ganhar um desconto Pra você comprar algumas coisas E pra você estar tirando carga também Eu consigo estar tirando carga também Entendeu? De acordo com o fluido do calendário Eu quero estar tirando As minhas próprias cargas também Né? Então há muito tempo Eu já tinha o MEI Há um tempo atrás aí Quando eu puxava água sanitária Alguma coisa assim Eu tinha o MEI Então a NTT Hoje eu tenho que incluir O caminhão na NTT Pra isso Eu acabei de ir ali agora Paguei lá 450 reais Pra incluir A placa da NTT Vou ter que pagar Mais 197 reais Pra poder fazer Outra transferência Outro documento Pra poder vir Esse laudo Que eu fiz no Inmetro Eu fiz O alongamento do chassi A luz super branca E o O LED dos farol A luz super branca No farol E a elevação Da suspensão traseira Paguei mais 197 reais Né? Pra poder estar fazendo isso As taxas Delegacia Algumas coisas que incluem E paguei lá no Inmetro 8 150 reais Pra poder fazer Né? Então Tá tudo certo agora Pra poder a gente Resolver isso aí Aí Eu vou ter que trazer O caminhão aqui agora Eu vou lá amanhã Buscar o caminhão no BIM O caminhão tá lá no BIM Vou lá buscar o Celebridade amanhã Ah Vou vir na Celebridade Vou vir aqui Na delegacia da minha cidade Fazer uma vistoria Né? Do caminhão De novo Aí Depois dessa vistoria Todinha Pronta Né? O despachante Nosso aqui Aqui não tem Detran Muitos falam aí Ah esse serviço aí Eu que faço Serviço despachante Pagar despachante Pra fazer Aqui na minha cidade Não tem Detran Tudo resolve pela delegacia Né? Não tem esse Detran Aqui na cidade de Itaúna Então eu prefiro Pagar o despachante Porque é muito tempo Que a gente toma Né? Não é só isso Que eu tenho que resolver Tem vídeo pra mandar Pro editor É muita coisa Que eu tenho que resolver Aqui Então eu não consigo Tá fazendo isso E a economia é muito pouca Compensa você pagar O despachante Então eu vou pagar Então eu vou pagar o Marquinhos E o Patrício Pra fazer isso pra mim Lá Tá fazendo Aí eu vou vir amanhã Fazer a vistoria Aí depois dessa vistoria Aí eu tenho que esperar Talvez um dia Pra delegacia Liberar E imprimir Meu novo documento Né? A delegacia imprimindo Meu novo documento Aí eu tô liberado Pra poder rodar Né? Já organizei ele Em casa Cantoneira Corda Né? Caminhão já dá tudo Perfeito pra rodar Então o caminhão Não é pra desfilar Né? Muitos perguntaram aí Vai desfilar Não, não vai pôr carga No caminhão Não galera Exige não Não só depende de mim Eu dependo da Né? De órgão público Eu dependo de De um monte de coisa Né? Não depende só da gente não Quem dera Se depender só de mim Eu não comprei meu caminhão Pra desfilar não Eu comprei meu caminhão Pra trabalhar E trabalhar muito É o que eu mais amo fazer É transportar E com certeza Agradeço a todos vocês aí Que tá inscrito nesse canal Eu não quero quantidade Como falei Né? No canal Eu quero qualidade No canal Esse canal é feito aí Do meu dia a dia Das minhas coisas Né? Do que eu faço É... Creio que aceito sim Né? Crítica, elogios Sugestões A crítica ela é válida Né? Quando a gente vê que a crítica Né? Ela tem Ela é construtiva Com certeza eu me refaço Peço desculpa E tento fazer de novo Tento fazer os vídeos Melhor maneira pra vocês Né? A quem não estiver satisfeito Eu peço que não Inscreva no canal Não assista Assista o que te agrada Eu peço Que as pessoas Que não gostem É porque Eu só assisto O que me agrada Entendeu galera? Eu quando Eu entro num vídeo lá Que eu vei Né? Eu assisto muitos vídeos Quando eu vei que aquilo Não me agrada Eu tiro fora Eu não dou deslike Pra ninguém Né? Se eu gostei Eu dou like Se eu não gostei Eu não dou deslike Não dou E eu vou sair do vídeo Na mesma hora E não faço comentário De ninguém Então O canal também quiser fazer comentário Pode fazer em comentário Só que eu leio Todos os comentários São comentários maravilhosos São pessoas maravilhosas Que eu vejo Às vezes você acha Que eu não vejo O comentário de vocês Mas com certeza Eu leio todos É Eu só peço um pouco De desculpa a vocês Por não estar respondendo A todo mundo Porque É muita coisa Né? Muita correria na vida da gente Tem o Instagram também Quem não me segue lá Carninhos262 Eu tento responder a todos lá Mas devido ao muito volume de mensagens Vocês fazem uma Faz uma Fazer uma Uma comparação boa pra vocês Né? No Instagram por exemplo São Sei quantas mil pessoas Se 10% delas Mandar mensagem ao mesmo tempo Eu sou só um pra responder Agora vocês imaginam só O quanto Né? É É complicado Eu não vivo Da internet Eu não faço questão De estar colocando vídeo Todo dia Vocês mesmo Verem aí Pra ganhar dinheiro Tipo assim Porque o YouTube Monetiza Né? Mas Eu tenho Esse canal aí Como Uma das melhores conquistas Que eu tenho Pra poder compartilhar A minha história Né? Se eu estivesse fazendo Os vídeos por dinheiro Mesmo Eu ia estar colocando vídeo Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora Eu quando me colocar um vídeo Eu tento fazer ele melhor De qualidade Buscar a melhor informação Pra vocês Entendeu galera? Então É É o que eu falo Eu quero que o canal Seja útil pra todo mundo Pra mim Pra vocês Pra mim é uma satisfação imensa Ter a cada um A cada inscrito Tem um imenso valor Mas inscritos também Que entram aí Pra querer bagunçar O time E eu Só tenho que dizer assim Tchau Obrigado Falou galera Então é isso aí Fica com Deus Que Deus abençoe a todos Né? Estamos aí Correndo atrás aí Pra Aboteu celebridade Pra rodar Com certeza A primeira carrada Vai ser Espetacular Vou Estar Mais ansioso Do que vocês aí Pra poder carregar Vamos esperar aí Pra gente ver Pra onde eu vou carregar Né? Temos sim Que carregar Né? Porque O caminhão Foi feito Pra trabalhar E com certeza Pra desfilar também Né? Pra fazer alegria E ousadia Não sei se a imagem Como é que tá ficando aí A gente tá pegando A imagem contra o sol aqui Mas tô dentro A minha cidade Aqui agora Né? E quem que tá gravando Pra mim? É você que tá gravando? É isso aí Aí a Cristal Aí tá do lado Sempre me acompanhando também Tá galera É A Cristal aí É fundamental Tá do lado da gente Também Nos apoiando Né? Então é isso aí Fomos ali No mercado agora Fazer compra Pra deixar As latas cheias Com certeza A saúde Tá em todos nós Temos que só Agradecer Nada reclamado Né? Só agradecer a Deus Por tantas bênçãos Na minha vida E na nossa vida aí Né amor? É isso aí Quero mandar um abraço Falou Elias Obrigado Elias aí Do Inmetro A galera todinha aí Da Certificat Muito obrigado mesmo Tá? Tamo junto Albinho A todo mundo aí Que nos apoia aí Fica com Deus E um abraço E tudo de bom